Um grupo criminoso roubou o carro de uma mulher na avenida Olímpio Lopes, em Dumont. Câmeras de segurança mostram o momento que a dona do veículo é surpreendida pelos ladrões. Eles entram no carro e fogem na sequência. Um boletim de ocorrência foi feito, mas até o momento ninguém foi preso.